Tu quer swing? Então toma, toma! Isso é pra nós da pisadinha, bebê! Receba na cabeça, pá! Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer curtir Quero piseiro, bebê, quer piseiro Joga água, papai! Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta? Fica louco, quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta? Ô ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer curtir Ô ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Bota piseiro que a galera quer curtir Ô ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Bota forró que a galera quer curtir Ô ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Bota forró que a galera quer curtir 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 Bota forró que a galera quer curtir